Depois de uma vitória sobre o Mogi, o Rio Claro Basquete tinha tudo para vencer o Corinthians na última partida pelo NBB. O Leão começou o primeiro quarto dominando o jogo e saiu na frente. Já o Corinthians, que ainda está patinando para garantir uma vaga nos playoffs, errou várias cestas de três, além de não empolgar muito a torcida. O primeiro tempo terminou com o Leão oito pontos à frente. Já o segundo quarto, o jogo começou a ficar um pouco mais equilibrado e Jamal foi o destaque com as cestas de três. Betinho foi bem marcado, mas conseguiu se livrar da marcação em alguns momentos e ajudar o time. A equipe da casa, apesar de ficar atrás no placar, mostrou reação ao acertar as cestas de três. Infelizmente, no terceiro quarto, as duas equipes deixaram a qualidade do jogo cair. Ambos os times ficaram mais lentos e os erros nas finalizações começaram a aparecer. Apesar disso, o Rio Claro continuou à frente no placar, com 56 para o Leão e 41 para o Corinthians. E no que era para ser o último quarto, o Corinthians disparou. As reações começaram com Figueiredo e Fuller. Já o Rio Claro parecia desanimado em quadra. Jamal e Betinho, cansados, não conseguiam finalizar. Os minutos finais foram eletrizantes para quem compareceu no ginásio Vlamir Marques. O Corinthians apertou o cerco e empatou. 65 a 65. Na prorrogação, Fuller foi fundamental e em dois lances conseguiu virar a partida. Uma vitória importante para o time. Final de jogo, 84 para o Corinthians e 78 para o Rio Claro. Figueiredo! Figueiredo!